Olha o combate aí, olha o combate, olha o combate, aqui agora, ao vivo, no Bessa, três cachorros contra um gato, olha aí, deixa o gato, Inácio, 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 Sereia, contra o gato aqui, comarão, deixa o gato, o gato tá ali, eita, contra-ataque, eita, eita, o gato correu, o gato correu, o gato correu, eita, olha aí, A briga do gato com os cachorros, quem vai ganhar esse ringue, os cachorros correram, e lá vai o gato, todo cimado, lá vai, no mundo animal também tem briga, vem, vai pensando que é só,